E aí beleza? Vamos fazer então a asa branca. A gente vai tocar aqui Sol maior, depois Dó maior e depois Ré maior. O ritmo vai ser... Tá? Então a gente faz baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Seria cantando, seria esse aqui. Pá, 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 um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro.